Olá meus amores, meus queridos aqui no canal Artes da Mari, já vou pedir direto para você sentar o dedo no like, compartilha, comenta o que você achou desse vídeo de hoje, tá bom? Me segue nas redes sociais Artes da Mari no Instagram e Marinette Vicente Santos lá no Facebook, e hoje gente, olha o que vai ser, olha que rosa mais fabulosa, mais linda, olha isso, vou mostrar bem de pertinho para você ficar babando e querer fazer muitos projetos com ela, Olha isso, num arranjo de mesa, num peso de porta, ai num bico de pato, num arquinho, hein? Olha que coisa mais linda, gente, olha isso, rosa de fuchico, olha que perfeição isso, olha, olha, vamos lá meus amores, por passo a passo, ó, dessa belezura de hoje, vamos lá? Ó, vamos lá meninas, vou para o material e já engatar no passo a passo, porque é um projeto rápido, tá? Que é da nossa maravilhosa flor ou rosa de fuchico. Vou usar a cola quente que tá ali esquentando, tá? Que é só para poder fazer o acabamento aqui, ó, dependendo do projeto que você for usar, é necessário que faça esse acabamento, dependendo não precisa. Ó, tô usando esse meu potinho aqui de vidro pra fazer a medida, ele tem oito de circunferência, tá? E eu vou cortar o nove, nove círculos nessa medida, de oito de circunferência. Aí você vai lá pra sua cozinha e acha alguma coisa que tenha essa medida, que fica mais fácil pra fazer o círculo, certo? Vou tá usando olhinha e agulha, aconselho a pegar uma agulha fina, tá? De costura normal, vamos usar nove círculos, sendo que três eu já reservei pro miolo da nossa rosa. Aí seis vai ser o restante, o corpo. Aí é assim, ó, eu fui lá no meu ferro, ó, vinquei no meio e vinquei mais uma vez, todos eles. Porque eu acho que facilita na hora de montar. Aí eu pego o meu, a primeira pétala, ó, vou começar do meio, ó. Tô usando o tecido tricoline, tá, gente? Pra fazer, mas pode ser outro tipo de tecido. Se usar o jeans, vai ficar bem armadinha, bem legal. Dei um nozinho no meio na hora de puxar, pra na hora de puxar não arrebentar. Aí eu pego a segunda, ó, e posiciono em cima assim, ó. Ó como vai ficar, ó, o meio certinho. Por isso que eu gosto de vincar no ferro antes de começar o trabalho. Porque nessa hora, facilita bastante. Ó. Aí, ó, emendei duas, já pego a terceira, ó. Do mesmo jeito, ó. Ó. Coloco em cima certinho, dá certinho no meio, ó. E vamos dar continuidade, ó. É um fuchico, na verdade, né, gente? A gente vai alinhavando, ó. Vou fazer até o final com vocês, pra vocês verem que fácil que é. E já vou deixando puxadinho, ó. Tá? Pra não ficar muito pra puxar depois. Ó, vou pôr mais uma, ó. Ó, certinho aqui no meio, ó. Por isso é legal, tá tudo vincadinho já. Facilita bastante o nosso trabalho. No vídeo passado, eu acho que foi o laço. Eu ensinei um laço pra vocês de tecido bem bonito também. Bem legal. A flor, essa aqui que eu tô falando que é uma rosa, porque ficou muito parecida com a rosa. Ficou linda. É aonde, Mário, eu posso tá usando essa peça. Gente, essa peça é bem interessante pra usar em rabicó de cabelo, pra enfeitar o cabelo. É aqueles bico de pato, você pode fazer ela maior ou menor. Só ir aumentando ou diminuindo o círculo, tá? Que você dá, deixa ela maior ou menor. Ó. Que já vai ser a última, ó. A última do corpo, né? E aí, depois vamos fazer o miolinho. A gente finaliza essa parte pra depois pôr o miolinho. Ó. É tiara de cabelo, como eu tava dizendo, né? Pra vocês, aonde usar. Pra fazer peso de porta, fica bem bonito, tá? Ó, a última eu coloco sobre, ó. Uma sobre a outra, ó. Olha, eu acerto, ó. Certinho lá no final, ó. É, peso de porta. Dá pra colocar aqueles palitos de churrasco aqui no meio. E colocar folhas. Encapa o palitinho de churrasco. Coloca folhas. Dá pra fazer arranjo pra mesa. Fica bem bonito. Fazer umas duas, três, colocar numa garrafa, assim. Essas garrafas de vidro. Fica bem bonito. Ó, e agora aqui, ó. A gente vai apertar o máximo que conseguir puxar, tá? Eu acho que dá pra puxar mais um pouco pra lá, ó. Aí, o máximo que a gente conseguir apertar aqui pra ficar o máximo de fechado. Ela não fecha totalmente. Ela fica, ó, um buraquinho no meio, tá? Aqui eu já arremato, ó. Ela tá toda fechadinha. Depois a gente ajeita ela, abre ela, ou deixa mais fechado, mais aberto. Aí, é a gosto, tá? De cada um. Aí, aqui eu corto, ó. Ó. Tá vendo, ó? Aí, você ajeita ela. Ou deixa mais fechado, mais aberto. Aí, vai ser a gosto, tá? Ó. Aí, agora, nós vamos fazer o miolo. Vou dar um nozinho aqui na ponta, ó. Pra nós fazer o miolo. Olha que linda que já ficou. Agora, ó, o miolo é a mesma coisa, ó. Igualzinho o meio. Só que agora... Igualzinho a outra parte ali. Só que agora é só com três pétalas, ó. Certo? Ó. Vou finalizar aqui o miolo, que é igualzinho aquele ali. Só que agora é só três. E volto com vocês, como a gente vai colocar o miolo ali na outra parte, tá? Que é igualzinho, tá? O mesmo processo desse, mas agora é só três. Vou finalizar o miolo e volto com vocês. Ó. Ó, vamos lá, meninas. Tô finalizando o miolo, ó. Ó, o miolo, ele fica bem fechadinho, ó. Olha que lindo. Ó, eu puxo o máximo. Dou um nozinho aqui pra não soltar. Ó, agora é assim. Eu passo a agulha aqui, ó, dentro do buraquinho lá pra baixo, ó. Eu vou colocar meu miolinho aqui dentro, ó. Ó, olha que lindo isso, gente, ó. Aí, depois a gente vai acertar as pétalas. Ó, eu acerto certinho aqui, ó. Tá? Você viu que ele entra certinho. Aí, aqui agora, eu vou dando uns pontinhos, ó. Do miolo pra outra parte, ó. Que é pra ficar preso um ao outro, ó. Você vê que agora fica tudo fechadinho, ó. Tá vendo? Agora, fecha tudo aqui. Soltar aqui que deu laçada. Ó, e eu vou dar fazendo a volta, ó. Puxando, dando os pontos e puxando, ó. Depois a gente acerta ali, ó. As pétalas dela. Tô quase finalizando aqui. Ó. Já vou finalizar aqui, ó. Muito linda essa flor. Uma belezura só, gente. Maravilhosa. E facinho de fazer. Cês tão vendo, né? Ó. Ó, essa tesoura minha também tá pedindo outra, né, gente? Vou pegar aqui pra tirar. Pôr ali dentro do potinho pra não perder. Agora, ó. Às vezes eu uso até o... O pincel, ó. O cabinho do pincel pra abrir ela, ó. O miolo, ó. Aí, vai acertando ela. Que a gente aperta, né? Pra costurar, acaba apertando ela toda. Depois a gente vai ajeitando, ó. Ó. Aí, mais aberta, mais fechada. Aí, você que... Que define o que você quer. Olha que coisa linda, gente. Maravilhosa. Olha que linda. Ó a vermelha. Ó essa que eu fiz aqui com estampado. Todo mesclado. Aí, eu deixei o miolo mais pra fora. Isso é ajeitando, viu? Ó. Aí, se você for colocar numa tiara, num bico de pato, aí você dá esse acabamento aqui, ó. Coloca cola quente e um pedacinho de feltro, ó. Pra ficar, ó, bem acabada. Se for num peso de porta, a gente não precisa dar esse acabamento, tá? Mas, se for num, assim, num arquinho, em alguma peça assim, aí é interessante que se dê esse acabamento, ó. Essa amarela ficou maravilhosa. Linda de viver. E a Mari pira quando fica lindo. Olha que coisa mais linda. Esse foi meu projeto de hoje pra vocês, meus amores. Olha. Que coisa linda. Rosa, flor, de fuchico. Maravilhoso, ó. Forte beijo. Forte abraço. Até a nossa próxima arte, tá bom?